Cheado de coisas novas aí na próxima semana, a gente já sabe que o Boninho anunciou BBB Turbo, será que vai ser Big Phone? Será que vai ser Paredão Falso novamente? Será que vamos ter aí a menina que vem lá da Argentina lá, né? Do La Casa de Los Famosos, será que vamos ter uma troca de participantes aí? Ou será que vamos ter mais um quarto secreto aqui, hein? Colocaram uma data aqui, ó, terça-feira, dia 21, colocaram isso aqui, quarto secreto. Aí eu fico na dúvida que tá vazando na internet isso aqui. Algumas pessoas relataram que viram isso, quarto secreto. Mas eu tô achando que isso aqui foi quando foi a Marília e o Fred Nicasio. Não sei. Tá me sonhando muito suspeito isso aqui. Tão dizendo que foi agora há pouco que isso aqui vazou. Será, gente? Vamos ter um quarto secreto de novo aí? Bom, tudo pode, né? O Boninho tá cheio de surpresa. E aí, o que vocês acham? Será que isso aqui é montagem? Sei lá, velho. Muito estranho, né? Bom, vamos esperar os próximos capítulos.